Essa é mais uma do MC do nada, solta pra elas que é pedrado Ela chegou, olhou, inevitável ela agamou E com o ronco da nave me chamou, porque sabe que hoje tem Gostoso é o barulhinho, brincar de fazer neném Vem cocô, toi, vem coaxó, pese, quica no piru Vem chupar o sorvete, eu hoje quero um tu Vem cocô, toi, vem coaxó, pese, quica no tu Vem chupar o sorvete, eu hoje quero um tu Jogo na boca, vou jogar na cara, vou jogar onde eu quiser Gosto das alerquinas, que faz tudo o que nós quer Vem cocô, toi, vem coaxó, pese, quica no piru Vem chupar o sorvete, eu hoje quero um tu A lequina aqui do baile que gosta de cachorrado Vem com nós que hoje tá tênis, tudo tá patrocinado A lequina mentirosa e fingindo que tá afim Eu tenho os artifícios pra você gostar de mim Jogo na boca, vou jogar na cara, vou jogar onde eu quiser Gosto das alequinas que faz tudo o que nós quer Essa é mais uma do MC do nada, só tô pra elas que é pedrada Ela chegou, olhou, inevitável ela gamou E com o ronco da nave me chamou Porque sabe que hoje tem, gostoso é o barulhinho Brincar de fazer neném Vem cocó, toi, vem com a chota, pese, quica no peru Vem chupar o sorvete, eu hoje quero tudo Vem cocó, toi, vem com a chota, pese, quica no peru Vem chupar o sorvete, eu hoje quero tudo Jogo na boca, vou jogar na cara, vou jogar onde eu quiser Gosto das alequinas que faz tudo o que nós quer Vem cocó, toi, vem com a chota, pese, quica no peru Vem chupar o sorvete, eu hoje quero tudo Alequina aqui do baile que gosta de cachorrado Vem com nós que hoje tá tendo e tudo tá patrocinado Alequina mentirosa e fingindo que tá afim Eu tenho os artifícios pra você gostar de mim Jogo na boca, vou jogar na cara, vou jogar onde eu quiser Gosto das alequinas que faz tudo o que nós quer Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Fonte do funk SP